A cada 34 horas, há um assassinato de pessoa LGBTQIAPN+, colocando o Brasil como o número 1 neste tipo de morte violenta. Por isso, trazer luz à história de Chica Manicongo é fundamental. O paraíso do Tuiuti é Chica. Todas somos Chica. Chica vive na fumaça. Tá! Acerto sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, Tuiuti! Vim da África, mãe, mas se a vida é forte, em banda me fiz, em gangue é raiz, eu pego o toro na unha. Canta pra isso! É, Pajubá! Acuenta sem xoxar, pra fazer fuzoê. É, Pajubá! Foi marado, pumbá e vendei. É, Pajubá! É, Pajubá! Acuenta sem xoxar, pra fazer fuzoê. É, Pajubá! É, Pajubá! É, Pajubá! Foi marado, pumbá e vendei. Não vai me fazer parar, faz tempo que eu digo não. Ao velho discurso cristão, sou manicômio. Há duas cabeças em um coração, são tantas uma só, eu sou a transição. Carrego dois mundos no ombro, Vida África, mãe! É, Pajubá! É, Pajubá! Mas a vida é vã! É, Pajubá! É, Pajubá! Munha! Um banda me fiz, em gangue é raiz, eu pego o toro na unha. Vida África, mãe! Vambora! Mas a vida é vã! É, Pajubá! Munha! Um banda me fiz, em gangue é raiz, eu pego o toro na unha. Eu sou a bicha invertida em um canto, a voz que calou o sistema. A bruxa do conservador, o prazer e a dor, que foi fogão girar na jurema. Chama na balha, a da praia, a padilha, as perseguidas na parada popular, e a mavã reza na mesma cartilha. Pra quem tem medo, o meu povo vai gritar, eu travesti! Estou no cruzo da China, pra enfrentar a chacina, e assim se faz, eu fui o ti! Eu fui o ti! E o Brasil da terra plana, tem a consciência humana, chega a bife na fumaça! É, Pajubá! É, Pajubá! Aguenta sem xoxar, pra fazer fuso ver! É, Mojubá! É, Mojubá! É, Mojubá! E a fé que eu confessar, não venha me julgar! Oi! Eu conheço o meu desejo, este dedo que acusa, não vai me fazer parar! Vambora! Vambora! É, Mojubá! Vambora! 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 Lá! O touro na unha, a bicha invertida em pulgão, a voz que calou o sistema! A bruxa do conservador, o claseiador, foi Pobongirar na Jurema! Vambora! Chega a navalha, da praia, a partilha, as perseguidas na parada boa! E a navango reza na mesma cartilha, Pra quem tem medo, o meu povo vai gritar, eu travesti E sou o mundo da China, pra enfrentar a chacina E assim se passa, meu ruíte E o Brasil da terra plana, nem a consciência humana Chega a vida e a fumaça Epa, Juba, a cuenda sem chochar, pra fazê-lo zoe E, Mojubá, oi, mara, o cumbá e vender Canta pra Exu E, Mojubá, a cuenda sem chochar, pra fazê-lo zoe E, Mojubá, oi, mara, o cumbá e vender É muita habilidade, meu povo!